Item de número 7, processo 48.500.0016.24.2014.43. Trata-se da revisão das cotas da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, destinadas à amortização da conta no ambiente de contratação regulado, conta ACR. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. O Decreto 8.221, de 2014, dispõe sobre a criação da conta ACR, que consiste em mecanismo de repasse de recursos distribuidoras, para cobrir, de fevereiro a dezembro de 2014, os custos com exposição involuntária no mercado de curto prazo e o despacho de termoelétricas de contrato com a seleção de energia no ambiente regulado, na modalidade de disponibilidade. E, para formar laço da conta ACR, a CCE contratou operações de crédito com bancos financiadores amortizadas a partir de 2015, mediante o recolhimento do encargo tarifário da CDE, incluído nas tarifas de energia elétrica no mercado do consumidor cativo das distribuidoras. A Resolução 612, de 2014, regulamenta a conta ACR e o encargo tarifário da CDE destinado à sua amortização. E as operações de crédito contratadas pela CCE com os bancos financiadores foram aprovadas por despachos da SFF, considerando o custo bruto das operações, que inclui os valores de repasse às distribuidoras, os custos dos bancos financiadores e os administrativos financeiros e eventuais encargos tributários, referente à gestão da conta. E a Resolução Malogatória 1863, de 2015, fixa os valores e os prazos de recolhimento das cotas mensais da CDE Energia, devidas pelas distribuidoras e destinadas à conta ACR para amortizar as operações de créditos contratadas pela CCE. A Resolução Malogatória 2004, de 2015, atualiza os valores e os prazos de recolhimento das contas mensais da CDE Energia. Em 6 de maio de 2016, a Abrade encaminhou um anel carta solicitando ajuste na regulamentação para amortizar adequadamente a conta ACR. A SGT, em 9 de março de 2017, apresentou a nota técnica número 41, analisando a necessidade de alterar os valores das cotas mensais da CDE destinada à amortização das operações de crédito e implementar o cálculo da CVA para o encargo de CDE Energia. Em 14 de março de 2017, a diretoria colegiada da ANEL, por meio do despacho 701, negou o provimento ao requerimento administrativo da Abrade e decidiu implementar o cálculo da CVA do encargo CDE Energia ao longo de todo o período da amortização da conta ACR. A CCE, pelas cartas 555, de 31 de março de 2017, e 611, de 7 de abril de 2017, como gestora da conta ACR, encaminhou para avaliação pela SGT considerações sobre o status dos covenants contratuais e o fluxo de arrecadação do correspondente encargo da CDE, indicando a necessidade de alterar os valores das cotas mensais da CDE para cobrir a conta ACR. Em 17 de abril, o processo foi distribuído por conexão a essa relatoria e, na nota técnica de 20 de abril, de número 99, a SGT reavaliou a necessidade de alterar as cotas mensais da CDE. Conta ACR, pagas pelas distribuidoras, considerando a mudança de cenário da taxa de juro, taxa DI, incidente sobre as operações de créditos contratadas, as considerações da CCE sobre a liquidez da conta ACR e o fluxo de arrecadação do encargo CDE. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção em juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, para viabilizar os repassos da conta ACR, a CCE contratou três operações de crédito, 21,176 bi, destinada aos repassos mensais das distribuidoras, bem como ao pagamento dos custos administrativos e financeiros dos bancos financiadores e da própria Câmara. A tabela 1 apresenta o detalhamento das operações de crédito da conta ACR. Então, nós tivemos uma primeira operação, a segunda e a terceira operação, o que totaliza 21 bilhões de reais, aproximadamente. E para garantir a segurança e a robustez da conta ACR, o contrato de abertura de crédito, firmado em 27 de março de 2015, entre a CCE e os bancos financiadores, previu as seguintes condições na Constituição de Reserva de Liquidez. Constituição de Contas de Reserva com saldo mínimo equivalente a 3, 4 e 5 prestações, a partir de, respectivamente, 15 de outubro de 2017 e de 2018. Monitoramento mensal do índice de reserva de liquidez e vencimento antecipado da dívida, caso não atendido a essas cláusulas. A CCE, nas cartas enviadas à ANEL, ressaltou que atualmente o índice de reserva de liquidez representava cobertura de 128%, nível muito acima do mínimo exigido contra o atualmente, 110%. Ao considerar ainda o atual cenário de queda da taxa básica de juros da economia, a Câmara propôs reduzir as cotas mensais do encargo de CDE Energia, objetivando a multiplicidade da tarifa de energia. Ora, o patamar que tinha que ser recolhido era de 110%, e hoje a conta encontra-se com 128%. Então, a proposta aqui, diante da identificação desse fato, é reduzir a cota, porque não precisa-se mais angariar os 10%. Nós já estamos com praticamente 28% a mais. Então, na nota técnica 99-2017, a SGT concordou que a proposta CCE de redução das cotas e do índice de reserva de liquidez para o nível de 115 era oportuna e condizente com a modificidade tarifária. Na proposta apresentada pela CCE, as cotas de CDE de abril de 17 a março de 18 seriam imediatamente reduzidas. Para o período de abril de 18 a março de 20, a Câmara também propôs valores inferiores aos aplicados atualmente, porém recomendou que no início de 18 os parâmetros da conta CR fossem reavaliados. Então, os valores sugeridos pela CCE são mostrados na tabela 2. Então, de abril de 17 a abril de 2018, ao invés de recolher 703 milhões, passasse-se a se recolher 540 milhões. E de abril de 18 a março de 20, ao invés de 703, 664. O gráfico 1 apresenta a nova projeção da taxa de juros DEI proposta pela CCE e a SGT avaliou que a curva de juros era condizente com o atual cenário macroeconômico. Assim, a SGT alertou que, nas condições propostas pela CCE até março de 20, a constituição da conta reserva não seria atendida em pequeno montante com relação aos pagamentos em novembro e dezembro de 18, bem como em fevereiro e junho de 19, como mostra o gráfico 2. E para evitar esses déficits, indicou manter os valores das cotas hoje vigentes para os meses de abril de 18 a março de 20. A superintendência advertiu também que as atuais regras do contrato de abertura de crédito impõem exigência excessiva de garantia nos últimos cinco meses do financiamento. Assim, está com a necessidade de avaliar esse caso particular nas próximas revisões das cotas. E aqui no gráfico 2, a gente apresenta a projeção da conta de reserva e dos PMTs da conta CR proposta pela CCE. Então, em azul está o saldo de reserva e em laranja os PMTs. E diante do exposto, a SGT recomendou reduzir apenas as cotas de abril de 17 a março de 18, aguardando o início de 18 para reavaliar as condições da conta CR. Como o valor de 18 só vai ter eficácia quando chegar em 18, então é adequado chegar no começo de 18, a gente avalia a pertinência ou não e se aplica. Não precisa ficar agora discutindo algo que só vai se materializar depois de março de 18. Então, o gráfico 3 apresenta as condições propostas pela SGT de redução imediata das cotas de abril de 17 a março de 18. Essa sim é uma decisão muito oportuna que já surte efeito no momento. Quando identificou-se que o colchão está maior que o desejado, então reduzir o valor da cota ao invés de 700, busca-se apurar 540. Então, a gente está recomendando de abril de 17 a março de 18, recolher 540 mensais com manutenção dos valores para os períodos seguintes de 703 milhões. E aí, quando chegar no início de 18, a gente avalia a adequabilidade dos 703. Então, a superintendência reiterou que as diferenças entre os valores de cobertura tarifária das concessionárias de distribuição e as despesas com pagamento do encargo da CDE seriam apurados na CVA e considerados um processo tarifário subsequente a cada distribuidora, conforme definido pela diretoria colegiada da ANEL no despacho 701. Assim, entende-se pertinente a redução das cotas mensais do encargo CDE à energia de abril de 17 a março de 18, em prol da modicidade tarifária, mantendo-se os valores vigentes de abril de 18 a março de 20. Ressalta-se a necessidade de, no início de 18, rever os valores das cotas para os períodos seguintes, abril de 18 a março de 20, objetivando a modicidade tarifária em consonância com o atendimento aos parâmetros de constituição de reserva de liquidez da operação. Bom, diante do exposto das considerações apresentadas no processo 48.500.0016.24.2014.43, voto pela aprovação de resolução homologatória, minuto anexa, que estabelece a cota mensal para o valor da CDE à energia destinado à amortização da conta CR a ser recolhido das concessionárias de distribuição do sistema telegário nacional nos valores de R$ 540.00541.655,57 de abril de 2017 a março de 2018 e de R$ 703.847.540,19 de abril de 2018 a março de 2020. É o voto. Em discussão, na verdade, nesse segundo período é continuar a cobrar o que já vinha sendo cobrado, não é isso? Já não estamos nem fixando nova cota pelas razões que foram comentadas. Só estamos revendo o período aí até março de 2018. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por aprovação da resolução homologatória que estabelece a cota mensal para os encargos de CDR-Energia destinada à amortização da conta CR a ser recolhida das concessionárias de distribuição do sistema telegário nacional nos valores de R$ 540.541.655,57 de abril de 2017 a março de 2018 e de manutenção do valor de R$ 703.847.540,19 de abril de 2018 a março de 2020 com essa sinalização de no começo de 2018 reavaliar esse período. Próximo item.